Música O meu movimento com o frio, ele veio de muitos anos atrás, quando eu tocava em uma filarmônica, e o seu repertório era bastante diversificado. E em um certo momento o maestro levou uns frevos, e isso me chamou a atenção, porque era um estilo de música diferente, onde os metais faziam as perguntas e as paletas respondiam com uma melodia muito rica e expressiva no seu contexto harmônico, trazendo para o ouvinte uma obra riquíssima e agradável para o nosso ouvido. E também vi percebendo que o frio é uma de nossas culturas mais fortes e que é um patrimônio imortal do nosso país, do nosso estado, na verdade. Então, não podemos deixar o nosso frio morrer, a nossa cultura, né? Música 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 Música